Nova escola, realidade fúnebre, conexão Cariacica Serra Nova escola, som do gueto, escute só então S de sangue, diretamente da serra Cariacica é a conexão Pode crer? Escute só então o som dos caras, irmão No S de sangue, no S de sangue, esquecido No S de sangue, no S de sangue, no S de sangue É faca na garganta de cada madrame No S de sangue, no S de sangue Esquecido no S de sangue, no S de sangue É faca na garganta de cada madrame Diretamente do caldeirão do inferno Fumando um segurando um berro Pronto pra atirar, pronto pra matar Lá vem quem faz o porcão cagar Quem é capaz de esquartejar Cada político arranca seu coração Ainda vivo, tão frio quanto a inteligência da TV Que vai de tudo pra alienar você A vida não é como no cartão postal Pelas guerras de quadrilha, é tensão total Como num ritual pouco longe da cabeça Sequestro, relâmpago, roubos a igrejas Assassinatos, a luz do dia Atravessou a ponte, se fudeu burguesia Agora querem reduzir a maior idade penal Sendo que não nos dão a assistência social No S de sangue, no S de sangue Esquecido no S de sangue No S de sangue, no S de sangue É faca na garganta de cada madrame No S de sangue, no S de sangue Esquecido no S de sangue No S de sangue, no S de sangue É faca na garganta de cada madrame Fui esquecido aonde o ódio impera Isso é normal eu saber tática de guerra Andando com um mostrão louco, apertidoso Com uma faca tramontina, desorço o seu corpo Treme e abre ala pros menores A volta de mundo moderno, febril Sem maquiagem, barato é mil graus Sem pagar a simpatia, vou aplaudir Os menores metendo bala na polícia Quem é psicopata não tem tempo para o medo Não confio em ninguém, nem quando eu olho ao espelho Minha casa é um cemitério, meu caracelo de pedra Se pisar na arena, vai ser sem trégua Não meço cautela, levita, ódio mental Não tem muro, reprisalha, se eu plantei não pago pau Meu grau de instrução, meu sino fundamental Que só serve pra fazer mais funeral No S de sangue, no S de sangue Esquecido o S de sangue No S de sangue, no S de sangue É faca na garganta de cada madrugue No S de sangue, no S de sangue Esquecido o S de sangue No S de sangue, no S de sangue É faca na garganta de cada madrugue No S de sangue, no S de sangue Esquecido no S de sangue, no S de sangue, no S de sangue É faca na garganta de cada madrugue No S de sangue, no S de sangue Esquecido no S de sangue, no S de sangue, no S de sangue É faca na garganta de cada madrugue